Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, no Facilite Seu Dia. E hoje eu estou trazendo vocês aqui na super loja, na super loja da Veste Casa, que fica aqui na Martinal Tietê, para comprar algumas coisinhas lá para casa. Preciso comprar alguns pratos, preciso comprar fralda para o Groover, e aqui é o melhor lugar para você comprar tanto jogo de prato, coisas para a sua casa, como também tudo para o seu pet. Essa aqui é uma loja que aceita seu pet, tem até um espaço ali direto para o pet, então você pode vir aqui com toda a sua família, conhecer tanto essa loja, então com você, com a sua família e também com o seu pet, tá bom? Então é isso, vamos entrar agora na loja da Veste Casa e eu vou mostrar tudo para vocês. E vou deixar o endereço aqui embaixo também. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, já deixa seu like, deixa seu comentário aqui e bora para o vídeo! Gente, essa daqui já é a entrada da Veste Casa. Assim que você já chega, já tem esse espaço aqui enorme, só de louças, estão pratos, tigelas, cumbucas, tudo o que você precisar na parte de louça você encontra aqui. E uma coisa legal agora, que aqui na Veste Casa também, você encontra geladeira, gente. A última vez que eu vim aqui não tinha não, e agora tem geladeira também. E olha essa daqui da Electrolux, muito bom, R$16.000. Tem uma outra aqui da Electrolux, dessa side-by-side, né? R$6.999. Eles também possuem toda uma linha branca. Então, gente, olha o que a Andrea estava me explicando aqui. Eles estão vendendo essa linha branca com pequenas avarias. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. Aqui tem um amassadinho, tá vendo? Aí de R$4.689 por R$3.049. E se você tem o cartão Veste Casa, você consegue parcelar isso aqui também. Eu vou ver o parcelamento, aí eu falo pra vocês. Essa aqui tá bem machucada, olha. Aí de R$9.999 por R$6.999. Elas são classificadas com letras. Então, a letra A é que tem menos avaria, a letra B é a que tem mais avaria. Tá vendo, ó? Letra A. De R$5.799 por R$3.899. Essa geladeira preta aqui, que é muito bonita. Ó, essa side-by-side gigantesca aqui da Electrolux. De R$1.999 por R$16.599. Só porque ela tem avarias. Ó, essa side-by-side, também classificada como B, de R$7.000 por R$5.000. E ela tá amassada aqui, gente, ó. Isso de ação, né? Mas se você precisa comprar uma geladeira pra colocar na sua área de piscina, ou do lado de fora de casa, ou se você não liga pra essas avarias, você consegue depois fazer uma pequena reforma, pedir pra gente fazer uma pequena reforma, vale a pena. Ó, essa geladeira aqui é enorme, ó. Side-by-side da Electrolux. De R$14.999 por R$9.499. Eu não sei exatamente o preço das geladeiras, eu não sei se tá valendo a pena. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber se realmente vale a pena ou não. Ó, outra side-by-side aqui da Electrolux. Bem grandona, ó. De R$10.000 por R$7.000. Um desconto de R$3.000. E aqui, ó, você tem toda a linha branca também, com pequenas avarias e de várias marcas, ó. Continental, Electrolux. Essa daqui é o quê? Electrolux também. Tem bastante Electrolux. E o que eles vão vendendo, eles já vão colocando o cartaz de vendido e acabam devolupando pra depois mandar pra entrega. Bem legal. Aqui, ó, achei, ó. Geladeiras, preço no clube, em até 10 vezes sem juros. Então, se você tem o cartão Best Casa, você pode parcelar em até 10 vezes. Bom, aqui é a parte de louças que eu falei pra vocês, ó. Tem as cumbucas. Deixa eu mostrar o preço pra vocês e mostrar como que funciona. Você que não conhece ainda Best Casa. Deixa eu pegar aqui um prato bonitinho pra mostrar pra vocês. Por exemplo, ó, esse prato aqui, a sala louça aqui, que fez a mais vida. Olha o preço. Se você compra no varejo, né, ele custa R$ 43,11 cada prato. Se você tem o cartão Best Casa ou você tem o clube Best Casa, ele sai por R$ 19,90. Pra você se tornar membro, né, da Best Casa, eu vou verificar com a Andréia o valor. Você faz o cadastro e aí você tem um cartãozinho que ele é de desconto. É um cartão que não te dá, não tem consulta SPC, nada disso. É só um cartãozinho de desconto que você paga por mês. Eu vou confirmar com a Andréia. Andréia, qual que é o valor pra ter o cartão público? Acho que é R$ 75,00. Eu não sei se é R$ 70,00 ou R$ 75,00 por ano. Por ano. Por ano. Você paga uma vez e utiliza o ano inteiro. O ano inteiro. E aí você tem esse cartãozinho, que é um cartão de desconto. Então você consegue comprar com até 50% de desconto sobre o valor que vende na loja. E você também pode fazer o cartão de crédito. Aí sim, tem consulta SPC, Serasa, enfim. Aí é o cartão de crédito da Best Casa que te dá um parcelamento maior do que um cartão de crédito normal. Então você pode ter tanto o cartão de crédito quanto o cartão clube, que é de descontos aqui da Best Casa. Uma coisa que eu falei pra vocês, ó, sobre o seu pet. Então você pode vir com o seu pet dentro da loja, ó. Pode deixar ele solto, que não tem problema algum. E eu comprei, gente, esse jogo de prato aqui, só que em forma de cumbuca. Comprei esse e cumbuca. Só que as minhas cumbucas eu quebrei. Vocês acreditam que caiu no chão? E agora eu tô atrás delas. Porque é um pratinho super bonitinho pra comer com sopa. E eu comprei quatro. Aí eu comprei quatro pratos rasos e quatro pratos fundos. Só que dois dos fundos eu quebrei. E agora eu tô aqui atrás deles, na loja. Mas eu não consegui achar. Ah, eu consegui achar o raso. O fundo eu não achei ainda. Mas, ó, vamos dar uma passada nos preços. Ó, esse pratinho aqui. Ele tá saindo no varejo R$ 36,35. Ou no clube por R$ 24,90. Esse jogo marrom aqui, ó, de prato. O prato raso tá saindo R$ 43,00 no varejo. Ou R$ 16,90 no clube. E o pequenininho, R$ 36,35 no varejo. E R$ 9,90 no clube. Se você tem o cartãozinho, você paga aí três vezes menos do que o valor real do produto. Então vale a pena você fazer o cartão da Veste Casa, né? Do clube Veste Casa. Você paga um valor anual. E você utiliza durante o ano inteiro o seu cartão. Ó, gente. Aqui tem um quarto, um prato que eu achei muito bonito. Dá uma olhada, gente. Na qualidade desse prato aqui. Ele vai na lava-louças. E também no micro-ondas. Ele tá saindo, ó, R$ 39,27 no varejo. E R$ 26,90 no clube Veste Casa. E tem bastante, gente, ó. É gigantesco os setores de louças. E hoje eles estão com um queima de estoque. Então tá tudo pela metade do preço. Pras pessoas que têm o cartão clube Veste Casa. Ó, a Júlia apareceu com essa balinha aqui, ó. Super soda. A Júlia pediu pra gente filmar a reação do Caio Cabalho. O que que é isso aí? Ó lá. É bom? É. Deixa eu ver. Segura pra mim. Agora. O que que é? É de soda. É ino? Nossa. Depois fica a bota. Puxa aqui. Aonde você pegou isso aqui? A Liberdade. Aonde você pegou isso aqui? A Liberdade. Ó. Nossa, gente, que é muito ruim. Ela vai ficar gostosa. A Júlia me deu uma balinha, gente, que ela comprou lá na Liberdade. Tá escrito soda. Parece soda cáustica. Horrível. Ó, o Caio achou, gente, os pratos. Eu tava procurando. Só que eu comprei desses daqui. E o fundo. Só que eu não achei o fundo, Caio. Eu comprei quatro desses daqui, gente. Muito bonitinho, olha. E eu comprei quatro fundos. Dois quebraram, que caíram no chão. Ó, o preço. Tá saindo R$ 43,79 no varejo. E R$ 19,90 no clube. Então, tá saindo R$ 20,00 cada prato desse daqui. Ele vai na lava-louças, micro-ondas. Super bom o prato. Só que eu não tô achando o prato fundo. Gente, eu procurei. Infelizmente, a gente não achou mais o prato fundo. Da próxima vez, vou procurar de novo. Mas se não tiver, vou trocar meu jogo, né? Fazer o quê? Perguntei pra menina daqui do Veste Casa. Ela falou que sempre tem, sempre vem. Então, eu vou vir mais pro final da semana pra ver se eu acho. Ó, gente, essa parte aqui da Veste Casa, depois que você passa da louças, tem tudo que você possa imaginar de xampus, produtos pra pele e pro cabelo também. Tem até aqui, ó, da marca Jack Janine. Uma linha completa dele, ó. Xampus e condicionador. E ele tá saindo, ó, no clube Veste Casa, o condicionador tá saindo R$ 19,90 no varejo, que é pra quem não tem o cartão, R$ 40,79. E R$ 19,90 pra quem tem o cartão do clube Veste Casa. Interessante, né? Bons preços. Aqui também tem esse xampu aqui, condicionador. Probelly. Eu vi o pessoal falando que, um profissional aqui, que levando pra salão de cabeleireiro. Esse Probelly aqui, pós-química, alumínio Max. Ó, tá saindo R$ 25,00. Ele tem 1 litro. Ou R$ 33,00 no varejo. Se você parar pra pensar, se você vier aqui pra fazer compra, a quantidade de desconto que você vai ter com o preço pra você se tornar o clube, vale muito mais a pena. Porque 3 xampus que você leva daquele ali, de desconto, já é o cartão do Veste Casa. Então vale a pena você fazer o cartão clube Veste Casa, pagar os R$ 75,00, pra você ter tudo isso de desconto. E ó, tem uma linha completa mesmo, gente. De xampus, condicionadores, tintas pro cabelo também, ó. É bem completa mesmo essa loja. E aí, passando essa parte aqui de cabelo, que aqui também tem, a gente já entra aqui na parte de banquetas e tapetes. Ó, gente, pra quem tá atrás de banquetinhas, tá saindo R$ 29,90 no preço do clube e R$ 43,65 pra quem não tem o clube. E tem várias cores, ó. Tem essas banquetinhas maiores, R$ 69,00. Nossa, cadeira brisma, R$ 69,00 também. E aqui, gente, ó, já começa os tapetes. Ó, vamos ver um tapetão aqui. Ele tem R$ 2,30 por R$ 1,90. Ele tá saindo R$ 129,00, que é aqueles tapetes que são bem peludinhos, ó. E ele é bem leve. E tem tapete, gente, que vai na máquina de lavar. Nessas lá de seca, vamos ver se tem aqui, falando se ele pode ser lavado ou não. Vamos ver. Aqui, ó. Introduções para lavar e secar. Ele pode ser lavado em água quente, em até 30 graus. Não pode secar na máquina. E tem que ser no varal. Mas ele é um tapete lavável e tem várias cores, ó. R$ 129,00. Aí tem menor, R$ 1,33 por R$ 1,90. Tá saindo R$ 69,90 no Clube Veste Casa. Ou R$ 175,00 para quem não tem o Clube. Mais da metade do valor de desconto pra quem tem o cartão Clube Veste Casa. Ó, gente. A gente acabou de achar um edredom aqui. E ele é bem peludinho. E essa parte aqui é de edredom. Ele também pode ir na máquina de lavar. E lavar com água quente. Ele tá saindo R$ 73,51 no cartão Veste. Ou R$ 107,00 pra quem não tem o cartão Veste. Ó, gente. Aqui já é um setor enorme pro seu pet. Então, pro seu cachorrinho, pro seu gatinho, pro seu coelho, pro seu ratinho. O que você tiver de bichinho aí na sua casa, você encontra aqui na Veste Casa. Então, você tem coleiras, acessórios. E também, tá, gente? Naquele mesmo esquema. Se você tem o cartão Clube Veste Casa, vai ser mais barato do que se você for comprar no varejo, né? Ó, pra vocês terem uma ideia, esse kit aqui de gato, ó. A bacia, mais a tigelinha, mais a colherzinha pra você poder tirar o cocô da areia do gato. Ele custa R$ 46,52 no varejo. E no clube, ele sai por R$ 31,86. Eu tô procurando pro Groover os tapetes higiênicos. Porque o tapete higiênico aqui, ele custa praticamente a metade do preço do que outras lojas. Como a gente tem o cartão do Veste Casa, a gente vai viajar no próximo mês, porque a gente tá de férias. O Groover vai ficar com a Eliane, que é minha irmã, por alguns dias. Então, eu preciso comprar esses tapetinhos pra usar tanto em casa, quanto na Eliane. O Groover, quando vem aqui, gente, ele fica louco por causa desses brinquedinhos. Todas as vezes que ele vem, ele fica doido por esses brinquedinhos. Uma coisa que eu preciso comprar pro Groover, mas como agora já tá acabando o verão, eu vou deixar pro verão que vem. São esses tapetes gelados. Se você tem um cachorrinho na sua casa, gente, que sente muito calor, existe esses tapetinhos aqui, ó. Ele é dobrável, né? Ele fica com aspecto de gelado. E o cachorrinho gosta de deitar em cima dele, tá vendo? E ele fica bem geladinho. Se a sua casa é muito quente, ó, ele custa em média R$213,00. No cartão Veste Casa, né? No clube Veste Casa, sai por R$146,00. Esses tapetinhos são ótimos. Tem maiores também. Eu não estou achando os tapetes higiênicos. Tem areia de gato, mas o tapete higiênico mesmo, eu não estou achando. Será que acabou? Gente, perguntei pra mocinha ali sobre o tapete higiênico. Eles fizeram uma promoção de 50% de desconto, mais o desconto do cartão do clube Veste Casa. E aí, eles tinham mais de não sei quantas toneladas dessas fraldas higiênicas e venderam tudo hoje. Tudo, tudo, tudo. Vou ter que comprar numa loja normal mesmo, porque eu não estou sem nenhum pro grupo. Olha, gente, aqui também tem um espaço pra você trazer seu pet, ó. Esse espaço aqui é gratuito. Então, quando você tiver... Alguém estiver fazendo compra, você pode vir aqui com o seu pet e ficar brincando aqui com ele. E aqui também tem um espaço que é dê um banho especial no seu pet, ó. Preço promocional R$15,00. Você dá o banho no seu pet. Aqui você encontra também, gente, shampoo. Tem também a parte aqui, ó, de ração soltas. O Groover come uma ração que se chama Biofresh. Antes vendia a ração Biofresh aqui. Só que hoje não vende mais. E era super barato. Tipo, eu comprava também por 50% do valor. Só que hoje não tem mais. Bom, eu fiquei chateado por causa dos tapetes higiênicos. Porque realmente o preço é muito bom aqui, gente. A gente tá num setor agora, gente, gigantesco que vende fronhas, lençóis. E o Caio tá se acabando aqui. O que você achou aí? As fronhas. Quanto cada fronha? Quanto daí? R$5,80. R$5,80. No clube, né? O Caio pegou algumas fronhas. Porque em casa a gente só tem um kit só de fronha, né? E aí a gente precisa lavar e secar e usar mesmo. O Caio pegou umas quatro pra gente poder lavar e já ter pra poder colocar. Sem ser no clube, o Caio foi ver o preço lá. Tá saindo R$9,90. E aí no clube tá saindo sim. Bem legal. Eu tô aqui dentro de um setor agora, meio que fechado, que vende tudo pra cabelo, maquiagem. E os preços são bem interessantes. Eu tava conversando com a Júlia. Ó, pra vocês terem uma ideia, ó. Aqui tem um... O que é isso, gente? Corretivo líquido duo. Ó, um corretivo de R$19,53 no varejo por R$10,00. Olha que legal esse corretivo. E tem de várias cores. O que mais que nós temos aqui? Ó, a Ruby Rose também, ó. De R$15,74 no varejo por R$8,55. Olha que legal. Da Ruby Rose. Aqui também tem uma variedade, ó. De base. Eu vou passar pra vocês, vocês vão vendo o preço. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois eu vou e mostro tudo pra vocês lá, as nossas compras, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixa seu comentário se você já veio aqui nessa Veste Casa, se você gosta da Veste Casa ou não, deixa seu comentário que eu quero saber, tá bom? Então é isso, um grande beijo pra vocês, até a próxima aí, tchau.